Para todos, é um grande prazer, estou muito feliz, gente, o nosso curso está crescendo, a gente já conseguiu abrir matrículas no primeiro semestre, manhã e noite, e daí estamos muito contentes, os nossos veteranos estão no quarto semestre, então nós já temos dois anos de curso, quero que nosso curso cresça cada vez mais, que eu possa entregar o canudo de vocês e seja bem legal, galera, eu tenho sete anos de Anhanguera, entrei lá na Anhanguera com 15 anos, porque eu sou muito novinha, vocês vão ficar fazendo conta aí, já falo para vocês, então, que legal, estamos aqui então, eu vou dar os recadinhos para vocês iniciais, na semana que vem, até sexta-feira eu passo a grade para vocês então, tá meninos? Fiquem em paz, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa aula de Direito Penal. Então, peço para vocês, este vídeo, a gente não ter aqui uma boa aula, todo mundo pode abrir a câmera, quero ver vocês, fiquem à vontade, só que eu quero que vocês ativem o mudo, por quê, galera? Senão fica um barulhinho e atrapalha eu e atrapalha quem está ouvindo, tá bom? Então, se ficar muito pesada a transmissão e aí vocês falarem assim, professora, sua voz está picando, está parecendo um robô, eu estou abrindo o microfone, vocês vão me acender. Se tiver a minha voz parecendo um robozinho, vocês me avisem, porque daí eu peço para todo mundo fechar a câmera, porque ficou pesada a transmissão, tá, galera? Vamos lá. Então, alguns recados iniciais. Fechem o microfone. Mas, professora, e se eu tiver pergunta? Não tem problema, se você tiver pergunta, é só abrir a câmera, abrir a câmera não. Abre. Peraí. Edmundo Borges, está me ouvindo, Edmundo? Por gentileza, deixa seu microfone fechado, tá? Eu estou tentando. Mas eu fecho para você, fica tranquilo. Então, alguns recados iniciais. Fecha o microfone. Se não quiser ligar a câmera, não precisa ligar a câmera. Se eu estiver falando igual um robô, se vocês não estiverem ouvindo a minha transmissão, me avisem, pessoal, que daí eu peço para todo mundo desligar a câmera e aí fica mais fácil de a gente levar aqui. O que mais? Eu vou aproveitar aqui, a gente não tem lousa, eu não tenho lousa aqui em casa, então eu vou projetar slides e daí, em vez de vocês me verem, vocês vão ver os slides, tá? Eu não gosto de slides, acho que slides dá sono, né? Já digo para vocês, fiquem numa posição aí desconfortável. Não fiquem na cama, porque senão daqui a pouco vocês dormem, né? Eu, quando eu pego um livro para ler, eu tenho que ficar numa cadeira bem ruim de preferência, porque se eu ficar na cama, segundo parágrafo, eu já estou dormindo, né? Misericórdia. Até a mosca saindo da janela é mais interessante do que o livro, do que a aula. Então, para a gente manter o foco, a gente tem que ficar numa situação de desconforto. Legal? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindos vocês aqui. Eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a professora Marisa, sou professora de vocês, sou advogada e sou coordenadora do curso. Vocês vão contar com um grupo de professores que a maior preocupação que a gente tem é que vocês consigam aprender. Já começo falando para vocês que o direito, pessoal, é um curso maravilhoso, é bom para a nossa vida, ninguém sai diferente do curso de direito. Ou sai totalmente enlouquecido, ou sai um pouco melhor, porque é bastante coisa para estudar. A gente estuda, e eu estudo direito a 20... A gente está em 2020? Eu estudo direito a 20 anos. E aí eu uso um método que é muito bom, é o HBB, hora de bunda no banco. Tem que sentar e estudar. Não adianta a gente achar que tem uma injeção. Professora, me dá uma injeção de direito penal. Não existe. Preciso estudar. E o nosso diploma vai valer o tanto que a gente estuda. Contem comigo para essa jornada de estudos. Enquanto coordenadora de curso, pessoal, eu estou com vocês de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas. Aí, às vezes, o aluninho precisa que eu mexa alguma coisa na intranet, é nesse horário que eu consigo mexer, tá bom? Temos leis trabalhistas para obedecer. Maravilha. Mais recados eu tenho para o pessoal que é calor, eu vou passar a grade para vocês até o final da semana, mas vamos nos dedicar ao direito penal na aula de hoje. Direito penal. Agradeço ao pessoal das outras turmas que eu convidei para assistir a nossa aula. Nunca é demais a gente assistir a aula. E, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aulinha de direito penal. Todos bem-vindos. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, galera. E se eu estiver falando e não tiver nada a ver com o que estiver aparecendo aí na tela para vocês, por favor, avisa a professora. Aqui vai aparecer a nossa apostila. Veja, a apostila de direito penal. Ela vai estar disponibilizada no AVA para vocês, A AVA, para quem não sabe, é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ela vai estar disponível para vocês lá. E ela é a base das nossas aulas. Eu vou deixar ela menorzinha aqui, só para poder fazer um panorama geral. E como que funciona, né, galera? Eu tenho aqui as sessões da apostila, que é o sumário. Deixa eu ir lá no sumário para mostrar para vocês. Pronto. Agora eu vou aumentar, porque eu sou míope de pai, mãe, filho e tudo mais. Olha lá. Essa daqui é a nossa, então, apostila. Aqui é o... Ixi, Maria. Calma aí, galera. Esse meu computador chinês aqui, ele passou para frente. Eu quero mostrar a parte do sumário para vocês. Essa apostila, ela é praticamente cópia ao livro do professor Rogério Sanches. Olha só. Ela é dividida, pessoal, em quatro sessões. Eu vou ter em quatro unidades. Desculpa. Cada unidade tem quatro sessões. Então, vejam só. Aqui, na primeira unidade, eu vou ter... Fica pulando aqui por causa do teens, né? Mas eu já mandei no grupo para vocês a apostila. Vocês têm acesso a ela no AVA. Quem não tiver, me pede que eu mando. Olha lá. Unidade 1. Sessão 1, eu vou ter a função do direito, introdução. Sessão 2, sessão 3, os princípios. Depois eu vou ter validade da lei penal. Enfim. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Cada capítulo da nossa apostila equivale a uma aula. E aí, uma dica preciosa para vocês. A gente que está começando a estudar direito, quando a gente começa a ouvir os professores, a gente começa a achar que o professor fala outra língua, né? O professor está falando inglês aí. O professor está falando grego. Porque a linguagem é técnica. A gente traz para vocês da forma mais simples possível. A gente deixa para falar rebuscado no fórum. Aqui a gente faz de uma forma com que vocês entendam, já que a gente está nos primeiros passos na nossa caminhada jurídica. Então, eu explico para vocês de um jeito que vocês entendam. Mas para ficar ainda melhor, para ficar ainda mais fácil o entendimento, eu preciso que vocês façam uma leitura prévia da apostila. Então, hoje, dia 1º de setembro, nós vamos falar dos princípios do direito penal. Se você conseguir, antes da aula, ler aquele capítulo, vocês vão ver como a matéria vai fluir mais simples. Então, quando eu estiver falando aqui, você vai lembrar, falar, puxa, professora, eu já li isso, a professora está falando aqui, está virando uma revisão. Na aula passada, que já está disponível para vocês no meu canal do YouTube, foi a aula inaugural, pessoal que está chegando agora, eu vou disponibilizar para vocês também. Quem fez a leitura da primeira sessão, acompanhou de forma mais simples. Eu gosto de trazer de forma bem simples para vocês. Então, dica número 1 da nossa aula, ler o capítulo antes da aula. Serve só para direito penal, professora? Não, vai servir para todas, todas, todas as disciplinas em todos os semestres. Então, se você conseguir fazer um estudo prévio da disciplina, fica muito mais fácil para vocês aprenderem, tá? E cada uma das disciplinas, elas vão contar com material de apoio. Seja o material de apoio da faculdade, que é, por exemplo, essa apostila, ou material de apoio postado pelo próprio professor. Acho que vocês, no primeiro e no segundo semestre, não tem nenhuma apostila, nenhuma aula que é o professor que posta. Todas estão aí à disposição, então, vocês podem fazer uso do material. É muito, então, melhor a gente ler a aula antes da aula. Ótimo. Cada uma das disciplinas seria, assim, o melhor dos mundos se vocês tivessem um livro para acompanhar. Por exemplo, em direito penal, se vocês puderem ter um livro de direito penal para acompanhar as aulas, ia ser legal. Qual livro? O livro, pessoal, vai depender do linguajar do autor. Qualquer livro de direito penal, parte geral, alcança a nossa matéria. Está falando a mesma coisa que nós aqui. Eu gosto do professor Rogério Sanches, do professor Kleber Masson, do professor Guilherme de Souza Nutt. O Nutt também é muito bom. Onde eu encontro o livro, professor, eu não posso pagar, eu não posso comprar. Por enquanto, esses livros são caros, tal. Não são obrigatórios vocês terem agora, mas quem quiser pode acessar na ANUAVA Biblioteca Virtual. Entrou na Biblioteca Virtual e aí vocês vão se logar lá como estudantes e aí vocês vão ter um acervo enorme de livros digitais para vocês poderem acessar. Então, depois eu ensino vocês também a acessar a Biblioteca Virtual. Deixa todo mundo estar com o AVA à disposição. Tem alunos que ainda não conseguem acessar o AVA, então fica para a próxima aula, eu ensino vocês a mexer. Recadinho dado, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou iniciar aqui a aula de hoje com os slides aqui que eu preparei com os temas, tá? Não gosto muito de slide, mas se eu não tiver o slide, pessoal, para eu me focar, eu vou me dispersar, vou falar da morte da bezerra, vou... Então, vocês dão o slide aqui para me focar, combinados, pessoal? Desculpem aí. Quero só que vocês me respondam a hora que abrir aqui, se vocês estão enxergando o que eu estou vendo. Aqui eu estou vendo o slide escrito princípios fundamentais. Pareceu sim, sessão dois. Beleza. Obrigada, obrigada. Princípios fundamentais. Olha, esse nome tem que ajudar a gente em alguma coisa, né? Quando eu falo de princípios, eu estou querendo dizer, se fosse uma casa, o direito, se fosse uma casa, o direito, os princípios iriam ser as colunas, os princípios iriam ser as colunas dessa casa. Por quê? Porque a formação do direito, ela vai ser feita pelos princípios. Todas as matérias, pessoal, sem exceção, todas as matérias vão ter princípios fundamentais. Quem estuda os princípios das matérias, já fica ali ok com a matéria. Porque tudo vai girar em torno desses princípios, eles vão ser os parâmetros gerais das matérias. E eles são muito legais, muito interessantes aqui. Eu fiz um resumão geral da apostila. A apostila vai trazer todos esses princípios que eu estou colocando para vocês. E eu vou mostrar aqui o que são eles e como funcionam na prática. Não vou ficar ditando para vocês, fazendo aquele ditado, porque a gente otimiza o tempo de aula e vocês podem ter a matéria lá na apostila. Essa aula também vai ficar disponível para vocês no YouTube, vocês podem assistir novamente. Então, eu não vou ficar ditando para a gente poder ganhar tempo. Legal? Essa é uma das vantagens da aula online, né? Eu sou professora que gosta de aula presencial, gosto de estar aí olhando para vocês, ver se vocês estão entortando a cara, assim, tipo, não estou entendendo nada, professora. Aí eu já explico novamente. Jogando giz. Não, jamais eu jogo giz, né? O pessoal já está me entregando para os calouros aí, olha só que sacanagem, né? Mas, gente, estando essa época de pandemia aqui, não tem muito o que fazer. Então, vamos pegar esse limão, vamos transformar numa limonada. Vamos juntos aqui. Princípios. Primeiro princípio e um princípio muito importante do direito penal. Eu vou falar desse princípio hoje para vocês e de hoje até o quinto ano da faculdade, até o décimo semestre, vocês têm que se lembrar desse princípio, porque ele cai na UAB, ele despenca, ele capota na UAB. A gente vai ter que lembrar dele. E outra coisa importante, se a gente for enveredar, fazer alguma coisa no direito criminal, na nossa vida, a gente vai usar ele, então, para sempre, né? É o tal do princípio da reserva legal ou da legalidade. Ele é tão importante que ele está lá na Constituição Federal e também está no Código Penal. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma hierarquia de normas dentro do direito. Então, se a gente for colocar qual norma é mais importante, eu tenho a Constituição Federal como a mais importante lei dentro do Brasil. E embaixo da Constituição eu vou ter as leis infraconstitucionais. Uma delas é o Código Penal, Código Civil, Código Tributário. Então, eu tenho a pirâmide, eu tenho a Constituição e embaixo eu tenho o Código Penal. Esse princípio da legalidade, pessoal, ele está tanto na Constituição como no Código Penal. Ele vai aparecer nos dois. E o que ele trata? Coloquei aqui o artigo da Constituição Federal. É um artigo fundamental. Ele está lá no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Ele vai dizer o seguinte. Não há crime sem lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Esse artigo significa que para que uma pessoa seja punida por algum ato, antes de cometer esse ato, já tem que estar escrito na lei que é proibido. E ainda mais, nessa lei ainda tem que ter uma pena para esse respectivo ato. Então, se na data de hoje eu enfiar a faca no pescoço do meu marido por 23 vezes, eu vou responder pelo crime do artigo 121, cuja pena, os 121 parágrafos, né? Cuja pena é de 12 a 30 anos. Vejam, a conduta que eu cometi já está no Código Penal como crime, que é homicídio, tirei a vida dele. E já existe uma pena combinada para isso. Então, se não tiver no Código como conduta criminosa, não é crime. Faço uma pergunta para vocês aqui. É crime eu entrar no elevador? Tem um monte de gente no elevador, eu entro, todo mundo, bom dia? Eu simplesmente não respondo a ninguém. Não, não é crime. E não é crime por quê não é crime? Não é crime porque a lei penal não colocou isso na lei penal. Nossa, que redundância, professora. Não é crime porque o legislador não tipificou essa conduta como criminosa. O legislador tem que tipificar essa conduta como criminosa e colocar uma punição respectiva. Para mais um exemplo aqui, ninguém vai acertar. O fato de você ser corintiano é crime no Brasil? Sim. Não, gente, por mais absurdo que pode ser. Uma pessoa se declara. Convete outro crime, professora. A pessoa se declara. Eu sou corintiana. Professora, olha, vai ter discussão sobre futebol, professora. O que esse povo está falando, professora? A pessoa se declara corintiana. Ah, não, professora, é crime sim, professora. É crime ser corintiana, é crime ser parmeira, é crime ser São Paulo. Não, lendo professora, que horror. Não, gente, não é crime. Porque o nosso legislador não tipificou como crime. Crime, então, tem que ter lei prévia. Combinados, galera? Não é crime, não é crime. Para ser crime, precisa estar escrito na lei. Para ter pena, tem que estar escrito na lei. Será que o juiz, na hora de aplicar a pena, ele pode, olha só, já lendo esse artigo que eu coloquei para vocês aqui na lousa. Será que na hora do juiz, eu lá matei o meu marido. Maravilha. Está falando que a pena máxima é 30 anos. Será que o juiz pode olhar para mim e falar assim, nossa, Marisa. Mas, poxa, 30 anos é pouco, né? 30 anos é pouco. Ah, não, não vou dar 30, não. Eu vou dar 60 anos para você. Será que ele pode fazer isso, galera? Vai depender do júri popular, né? Dos votos, né? Ou não? Não, o jurado pode falar que foi crime sim. Mas quem vai dosar pena... A não ser que seja uma soma de penas, né, professora? Não, é um crime só. Não estou somando nada, não. Então, não foge. Estou prometendo. Vou dar outro exemplo. Espera aí, que crime vocês já vão querer qualificar? Vocês já vão... Vamos pensar num furto. Furto. Aqui, ó. Eu tenho aqui um livro de direito penal que pertence à Verônica. A Verônica foi lá, comprou esse livro de direito penal, está toda feliz com o livro dela, né? Aí, eu, corintiana que sou, sorrateiramente faço o quê? Furto o livro... Olha, de tapestirica, qual o sotaco tapestiricano? Furto o livro de Verônica. Verônica foi para o intervalo, quando ela voltou, cadê o livro dela? E eu aproveitei e fui embora mais cedo. Furto, tipificado no artigo 155. A pena é de um a quatro anos. Premissa. Furto. Subtraio para mim coisa alheia móvel. Pena de um a quatro anos. O juiz pode entender que pode, na hora de sentenciar, pensar assim, poxa, furto é um crime que está acontecendo muito em Tapestirica da Serra. Precisamos acabar com o furto. Então, para servir de exemplo, a Marisa vai responder por 12 anos. Quatro e muito pouco. Será que o juiz pode fazer isso? Valendo mil reais. Não. Valendo mil reais. Não. Sim. Sim. Não. Não. Acredito que não, professora. Acredito que não. 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 Professora, não tenho ideia. Professora. Não tenho a mínima ideia, professora. Repita a pergunta. Professora, se a lei fala que o crime de futebol é de um a quatro anos. Meu Deus do céu, já tem uma criminalista falando aqui. Olha aqui, gente. Não é? Porque a lei não está falando que é de um a quatro anos. Sim. Olha, puxa. O juiz vai aumentar o tempo da pena. Se é de um a quatro, ele pode diminuir. Mas eu acredito que aumentar não. Acabou. Acabou. Olha aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem pré-recuminação legal. Verônica, eu tenho que conhecer você pessoalmente e Verônica. Ai, gente. Não se preocupe. Vamos conhecer ainda, se Deus quiser. Olha aqui, gente. A Verônica, meu Deus. A Verônica... Espera que não seja num fórum, hein? Se não, vai se dar uau. A Verônica... Aí dá pau, hein? Professora, pelo amor de Deus, está escrito que não tem pena. Se não tiver escrito na lei a pena. E aí você deu um exemplo que o juiz inventou. Está totalmente fora o que está escrito aqui. Então guardem isso. O juiz, ele aplica a pena. Quem cria a pena e o crime é o legislador. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lembrar lá de direito constitucional. O pessoal do segundo semestre e do primeiro semestre ainda vai ter constitucional. Às segundas-feiras, já adianto para eles. Nós temos três poderes na República. Executivo, legislativo e judiciário. Judiciário julga. Legislativo, legisla, cria lei. E o executivo administra. Então vem cá. O poder é do povo. O povo elege seus representantes. Então o povo elege a galera que está no executivo e elege a galera do legislativo. Se você acha a lei ruim, melhora seu voto. Se você acha a administração ruim, para onde está indo o dinheiro, melhora seu voto. Não o judiciário. Judiciário não. Judiciário a gente precisa de técnicos. E aí eu tenho concurso de provas e títulos para juiz. Mas vamos pensar aqui nessas duas esferas. Legislativo é executivo e legislativo. Legislativo, ele vai criar a lei. Se o legislativo criou que o furto é de 1 a 4, o juiz vai se virar entre 1 e 4. Ele não pode inventar que o crime está piorado. Então ele diz que 4 anos é muito pouco. Eu vou aumentar para 12. Isso é função do legislativo. O legislativo que crie uma lei que altere essa pena para 12 anos. Enquanto está ali de 1 a 4, o juiz está engessado. De 1 a 4. Vocês entenderam, pessoal? Ok. Vocês lembram daquela música A do A do cada um no seu quadrado? Sim, pronto. O legislativo está no quadrado de fazer a lei e o judiciário está no quadrado de julgar. Então se não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, significa que tem que estar escrito na lei. Lei emanada pelo legislativo. E no caso do direito penal, ele é legislativo da União. Tem um código penal para o Brasil todo. Então lá do Amazonas, até do Rio Grande do Sul, é a mesma lei. Então legislativo da União. Onde que está isso? Acho que está lá no artigo 21 da Constituição. 21 ou 24. Preciso ser presa de novo para poder decorar o número de artigo, pessoal. Não, eu não decoro. Legal? Mas vejam aqui, mais uma pergunta que quem conseguir ler esse artigo consegue responder. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Vamos pensar hoje, dia 1º de setembro. No dia 2 de setembro, começa a vigorar uma lei dizendo que se a pessoa andar sem máscara na rua, ela vai ser presa, ela vai responder por um crime, vira crime. Não é mais uma infração administrativa que paga com multa. Vai ser crime, crime, vai alterar o código penal. Vai ser crime e nós vamos ter uma pena, vamos jogar uma pena aí, igual o furto, de 1 a 4 anos. Então vamos lá, nós somos do Legislativo Federal, criamos uma lei e aí a lei foi promulgada dizendo que conduta, está lá, artigo 122 A, que já tem 122 A, transitar nas ruas sem o uso da máscara, uso devido da máscara, pena de 1 a 4 anos. Esse aqui foi o meu artigo novo que eu inventei aqui da minha cabeça. Pergunto, ontem, dia 31 de outubro, eu fui até a padaria na esquina de casa, comprar pãozinho e esqueci a máscara. Por isso que eu coloco a máscara no trinco da porta ali, galera. Para a hora que eu bater a mão no trinco, eu não esqueci. E verídico, né? Eu esqueci, fiquei morrendo de vergonha, as pessoas acharam que eu era o ET, eu não cabia em mim de vergonha, mas a vontade de comer um pão era maior, enfim. Transgredir a lei, domingo. Quando foi hoje, eu abro aqui o código, o site do Planalto, e vejo que tem esse novo crime de 1 a 4 anos. Começou a vigorar hoje, dia 1º de setembro. Pergunto, valendo mil reais, se cometi um crime, leia um artigo. Não. 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 Não, professora. Ah, não sei que a senhora fez que deu desvindo, joga a multa na cara do policiado. E você falou dia 5 de outubro também. E aí? Credo, calma, mas vai dar paz, gente. Vocês estão nervosos? Não, tem que passar pelo menos 45 dias para essa lei valer. O quê? Ô, Pro, está todo mundo querendo ganhar mil reais, Pro. Calma, calma, que eu estou marcando aqui que eu vou depositar para vocês, gente. Credo, vocês gostam de dinheiro. Por isso vocês estão fazendo direito, né? Ela fala, professora, eu gosto de direito. Eu gosto de dinheiro, por isso que eu estou fazendo direito. E aí? Não, né, galera? Alguém acha que sim, é crime? Não, professora, que isso é crime? Você foi lá domingo sem máscara? Tinha as câmeras dela. As câmeras da Belas Artes pegaram a professora lá correndinha, sem máscara. Não, né, professora? Porque assim, lá na lei está escrito que ela vai entrar em vigor a partir do dia 2. Então, assim, se você lá no dia 31 foi lá sem máscara, a lei entrou em vigor no dia 2. Então, não existe, não tem como. Ah, mas a luz desse artigo aqui... A lei não tinha sido promulgada ainda, professora. A luz desse artigo aqui, do princípio da legalidade. Eu quero que vocês expliquem para mim a luz do princípio da legalidade. Porque não existia uma lei anterior que... Quando eu faltar, essa menina dá aula aqui, caramba. Não, não, não. Estou impressionada. Professora, daqui a pouco o artigo vai querer me bater aí. Impressionada, gente. Escovo aqui. Olha só, gente, parabéns para vocês. Não há crime sem lei anterior. Se a lei é posterior ao fato, a lei tem que ser posterior ao fato. Se for anterior, esquece. E aí, pessoal, aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês... Porque, para ser considerado crime, a conduta é posterior. Então, na hora que eu abri o site do Planalto e eu vi que o uso de máscara é crime, pum, tomei um susto. Aí, a lei começa a vigorar hoje. Amanhã, se eu for sem máscara, eu estou cometendo um crime. Mas o que eu cometi antes, esquece. É igual a história do ejaculador do ônibus, né? Ejaculador do ônibus, assim, era uma contravençãozinha você importunar ofensivamente uma pessoa na rua sexualmente, diferente de estupro e atentado violento ao pudor. Não era... Pagava com multa. Se não tivesse dinheiro para pagar multa, não respondia por nada, né? Aí, em 2000 e... Se eu não me engano, foi em 2018, né? Depois a gente dá uma olhadinha lá no 217. Não, 215. Está por ali. Daqui a dia em diante, quem ofendesse, né? A integridade corporal daquela pessoa, diferente de estupro e atentado violento ao pudor, ia responder por um crime. Só que o ejaculador do ônibus, que veicularam em todas as mídias possíveis, não vai responder por esse crime, porque só criaram esse crime depois que veio à tona o que ele fez. Se ele fizer novamente, aí sim ele vai ser enquadrado. Então, guardem isso para o resto da vida de vocês, né? Eu só considero a conduta criminosa se essa conduta for posterior à lei. Praticou o crime? Existe conduta prévia na lei? Sim. Então, cometeu crime. Tem punição? Tem. Vai ser aquela punição. Última pergunta aqui, para a gente poder dizer que a gente aprendeu legalidade, e vocês, antes de dormir, vão ler lá a apostila, a sessão 1 e 2. Me digam, pessoal, pensem com o coração de vocês antes de responder. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no artigo 121. Matar alguém. Todo mundo sabe. Tirei a vida de uma pessoa. Tirar a vida extrauterina de uma pessoa é homicídio. Homicídio atualmente. Opa, tem o meu telefone aberto. Fecha, que se não dá um eco aqui. Não consigo nem pensar. Homicídio está a pena lá de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Pena previamente, a pena, a prévia combinação legal dela. 6 a 20 anos. Ou qualificado, ou seja, vamos pensar a traição ou por um motivo desproporcional, motivo torpe, a pena é de 12 a 30. Maravilha. Vamos pensar num homicídio que aconteceu por um motivo torpe. Um motivo fútil, vai. Um motivo fútil. Pisou no meu pé na balada, eu fui lá e matei. Ótimo. Hoje, é de 12 a 30 anos a pena. Maravilha. Aí eu vou lá e estou respondendo o processo de 12 a 30. Maravilha. No dia do meu julgamento, vem uma alteração de lei e o juiz está lá para sentenciar. Houve os jurados, os jurados já declararam que eu sou culpada e o juiz vai fazer a minha sentença. Só que, houve uma alteração da lei há uma semana atrás, né? Demorou seis meses para me julgar, do dia do fato até o julgamento. Estamos na Suíça. E aí, alterou o homicídio qualificado, a pena mínima de 12 foi para 18 e a máxima de 30 foi para 40. Ainda não fui julgada. Pergunto. Eu posso pegar 40 anos como pena? Não. 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 Não, professora. Quero não com base no artigo 5º, inciso 39, gente. Não pode, professora, porque tem que levar em consideração quando aconteceu o crime. Pronto. Exatamente. Parabéns. Eu tenho que o dia da conduta. mais severa. Se ela fosse benéfica, teria que ser utilizada. Isso. Isso. Também. Também. Eu já ia... Você estragou a minha... Ainda bem que ninguém prestou atenção. Você perde mil reais, viu, Jovem? Nem sei quem é. Mas vamos lá. Maravilha. Vocês responderam certo. Professora, não. Ele vai responder com a pena no dia da conduta. Certo? Parabéns. Mas e se no dia da sentença, pessoal, o juiz verificar que a pena diminuiu. Em vez de 12 a 30, agora a pena é de 6 a 20 anos. E aí? Tempo? Quando é para melhorar a vida do réu, pode ser utilizado, não é isso? Exatamente. Parabéns. A lei, então, para piorar, eu vou usar... Lembra que o direito penal é vivos malas. Vivos malas. Eu vou usar para melhorar a vida do réu, a lei retroage. A lei volta. Se a lei piora a vida do réu, ela não retroage. Ela não retroage. Próximo slide. Professor, uma pergunta. Pois não. É o Nivaldo. Boa noite. Pois não. Boa noite. Pode falar. Mas aí, no caso, o juiz, ele pode levar em consideração a lei anterior? Em que situação? Desculpa. Justamente esse exemplo que a senhora acabou de dar aí. Entendeu? Quando, por exemplo, sai uma nova lei de que houve uma redução da pena. Entendeu? E agora, o juiz, ao invés dele dar a sentença, levando-se em consideração aquela lei atual, entendeu? ele pode, ao invés dele reduzir a pena, ele pode aplicar a lei atual? Entendeu? Tá, entendi. Nivaldo está perguntando, mas ele pode manter a lei do dia do crime? Não. A resposta é não. pelo princípio da, a gente já vai ver ali, a gente já vai ver o nome do princípio, mas não, o juiz não pode, porque é um princípio que vai dizer que, havendo, havendo uma lei nova que beneficie o réu, de qualquer maneira, ela retroage. O princípio da retroatividade da lei mais benéfica. o juiz, é uma pergunta interessante, o juiz pode falar assim, ah, não, mas eu não concordo com essa alteração de lei, poxa vida, transformou aqui a vida do cara, melhorou, pô, daqui a pouco o cara está na rua, vou aplicar a lei antiga. Não pode. Não pode, por quê? Lembra cada um do seu quadrado? O legislativo fez a lei, ele precisou obedecer essa lei. Eu pensei, professora, eu pensei do lado do advogado, entendeu? dele entrar com o pedido para o cliente dele, pedindo para reduzir a pena, entendeu? Ah, não, se for para reduzir, se for para reduzir, Nivaldo, sempre vai valer a lei que melhor atenda os interesses do cliente. Se for para piorar, não. O que eu entendi que você perguntou foi, no dia do julgamento, ele prefere julgar com a lei mais severa, mesmo com uma lei nova melhorando. Não, foi exatamente isso que eu perguntei mesmo, entendeu? Por isso que não está nem a necessidade do advogado entrar com recurso para poder reduzir a pena. Não, então, se o juiz julgar com base, se ele sentenciar com base na lei antiga e não levar em consideração que a lei nova melhorou a situação, apela o tribunal e o tribunal, então, vai baixar a pena. Entendeu? Então, é isso que eu perguntei para... Essa é a nossa função. A função do advogado é essa, fazer cumprir a lei. Se o juiz não cumpriu, a gente vai para a segunda instância para que eles cumpram a lei. Professora, pode falar. Oi? Dentro da apostilha tem umas correntes doutrinárias que apresentam quatro correntes, certo? Aí, na terceira corrente, ela fala que a lei só vai depender da situação para ela retroagir ou não. Você está falando da combinação de leis, né? Nesse caso, você está falando da parte da combinação de leis? Que está falando da lei de... Se não me engano, está falando da lei de drogas? Não, é... na apostila que fala aqui que, ó, via de regra, a nova lei mais benéfica retroage os fatos anteriores à sua vigência para beneficiar o réu. Aí, ele dá quatro situações em que uma ela retroage e outra vai depender da situação e assim por diante. Eu queria saber se isso é... Essas correntes doutrinárias, elas são leis já ou são só comentários sobre, de fato, essa lei? Ótima pergunta. Deixa eu te explicar, então. É o Pedro, né? Isso. Deixa eu te explicar. O que que são correntes doutrinárias, gente? Correntes doutrinárias são estudiosos do direito que interpretam a lei e explicam a lei conforme eles entendem, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma batida de carro, pode estar aqui, está eu, está o Nivaldo, está o Henrique, está a Verônica. na hora de dar o testemunho, cada um de nós vai descrever uma cena, não é? Cada um de nós viu por um ângulo diferente. E no caso da doutrina, são estudiosos do direito que vão interpretar a norma à sua maneira, né? Nessa parte da apostila que o Pedro está falando, está falando acerca da combinação de leis, acerca da retroatividade. Quando ele fala uma corrente, está querendo dizer um autor acha que não retroage, outro autor acha que retroage. Então, essa tal das correntes doutrinárias está dizendo assim, o que os estudiosos do direito estão falando sobre isso? O que prevalece? Retroage. Retroage. E aí, a gente vai aprender no direito, galera, que é assim, quanto que é dois mais dois? Depende, né? Quatro? Não, depende que lado que eu estou, qual que é o meu cliente, né? Por que que eu estou falando isso? Porque o direito, ele não é lógico, ele é argumentativo. Então, vão ter doutrinadores, vão ter escritores de livro, pode ficar mais fácil, né? Mas a gente entende escritor de livro mais fácil que doutrinador, que vão entender por réu, quem quiser fazer curso para o Ministério Público, vai ter que usar de base para ser promotor de justiça, vai ter que usar de base esses doutrinadores pró-real. Quem entende que retroage usa de base os doutrinadores que entendem que retroage, quem quer ser defensor público, por aí vai. Então, o que que está na Constituição? Retroage. Tem gente que vai achar que não retroage, mas retroage isso é interpretação, beleza? Nós vamos chegar lá já já. Você já está um pouquinho para frente. E aí, pessoal, continuando aquele princípio da legalidade da reserva legal, olha só, tem algumas observações. Nossa, caber em português. Tem algumas observações. Primeiro, não há crime sem lei prévia, a gente já viu, para ter uma conduta considerada crime tem que estar na lei. Os crimes e as penas devem estar previstos em lei. ser princípio da taxatividade. Isso significa a lei deve ser escrita, precisa e clara. Não pode, pessoal, não pode uma lei ser dúbia. Se a lei for dúbia, se faltar um complemento, a gente vai buscar o complemento na norma. Como na aula passada, nós falamos o seguinte, estava escrito lá, eu mostrei aqui para vocês, a gente falou sobre a lei de drogas. Aí eu falei, está escrito lá assim, mais ou menos no artigo 33 da lei 11.343, assim, importar, exportar, remeter, produzir, ter em depósito, vender, alugar, emprestar, drogas. Pena de 5 a 15 anos. Aí eu perguntei para vocês assim, gente, o que é droga? Aí um falou assim, ah, professora, droga é o CD do Luan Santana. Aí o outro falou assim, não, é o Léo Santana que é droga. Aí o outro falou, ah, não, professora, droga é o perfume novo da Avon. Aí eu falei, gente, mas não toma insegurança jurídica? Aí o outro falou, não, droga é maconha, droga é cocaína. Eu falei, mas como que você sabe que isso é droga? Se eu estou andando, por exemplo, com essa minha água, como que eu vou saber que não vão me prender e falar assim para mim, isso é droga? Por quê? Vamos lá, porque eu falei para vocês, aqui, o princípio da taxatividade, a lei tem que ser clara e precisa. Lá na lei de drogas, só droga, eu não sei o que é droga, vai ter uma portaria do Ministério da Saúde que vai dizer o que é droga. Se tiver naquela portaria, é droga. Se não tiver na portaria, não é droga. Então, se eu andar com um pacotinho lá, como diz minha mãe, estão jogando um monte de caneta-bique aqui na frente. Minha mãe falou para mim esses dias que ela foi varrer a parte da frente da casa e tinha um monte de caneta-bique. Na verdade, eram aqueles tubinhos, né, de cocaína. Vamos supor que eu ande com um monte de invólucro daquele e coloque trigo. Trigo. Aí eu ponho numa bolsinha, né, ponho numa bolsinha e saio por aí com um monte de trigo. Estou cometendo crime? Não! Não! Porque trigo não está lá na portaria do Ministério da Saúde. Não está lá. Então, pessoal, por que a lei tem que ser precisa? Porque ela tem que dizer qual que é o alcance. Beleza? Não pode ter... E, professora, pode falar. Professor, por isso que tem que ter a perícia, né, para comprovar que aquele material é ilícito, né? Sim. A comprovação da materialidade do crime, né? Se me pegarem na rua, se me pegarem na rua com um monte de invólucro de trigo, vão me levar para a delegacia. Até provar que aquilo não é droga, eu vou ser conduzida à delegacia. E lá vão fazer um teste preliminar para saber se é droga. Aí eu estou falando, não, isso é trigo. Aí eles vão lá, não, não é, é trigo. Vai embora, não tem materialidade. O que ele está querendo dizer? Andar com trigo está lá na lei criminal? Não, então eu estou com uma conduta lícita para ser crime. Tinha que estar escrito lá na portaria do Ministério da Saúde que andar com trigo é crime. Devia ser, né, galera? Porque nessa quarentena aqui eu não estou passando nem na porta. Tanto pãozinho, torta, hot dog. Vamos lá, para frente. Está acabando. Tem umas 70 slides ainda. Beleza, até aqui, galera? Vamos falando aqui, as coisas vão clareando. Quem não estiver entendendo direito, fique tranquilo, porque aos poucos que a matéria vai fazendo sentido para nós, tá? Eu costumo sempre dizer que o primeiro ano da faculdade é sem dúvida o mais difícil, já que a gente está começando ainda a ver os conceitos, tá? Vamos lá. princípio da anterioridade da lei penal. Olha só, esse princípio aqui é muito parecido com o princípio da legalidade. Inclusive, a gente usa o mesmo inciso 39 da Constituição. Só que ele vai... Ixi! Peraí, gente. Fechou aqui sem querer. Vocês estão me ouvindo aí? Está tudo bem? Ué? Alguém tomou o controle aqui da gravação para abrir o ava dele. Foi isso? Pergunta do Tuchinho, que ele torce. Voltou, professora. Gente, mas olha, por isso que eu sou contra o porte de arma, senão eu teria dado... Vamos ver. Jovem, cuidado que você fica mudando aí, ô! Peraí. Agora eu fiquei desorientada aqui. Enquanto isso, eu vou mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe. Peraí, deixa eu ver aqui que tem alguém no lobby. O que é isso? Dez flexões, jovem. Filma para a gente ver. Foi aí, Márcia. Quem que está? Oh! Deixa eu ver quem está aqui na galera para eu falar um salve geral aqui. Oswaldir, Ademir, Adilson, Alessandra, o Alê, Carlos, o Danilo, Paisão do Ano, parabéns, Diego, o Diogo, a doutora Catrine, olha que chique, Edmundo, Edmundo, meu amigo, Fabi, a Fabi, a neta que eu não tive, gente, eu amo demais essa menina. o Henrique, o Jax, o Diogo, também, o Lutimar está aí também, a Márcia, minha amiga cotadora, a Michele, a Michele que trabalha na NASA, que essa amiga é inteligente demais, gente, pelo amor de Deus, o Nivaldo, Pedro, o usuário desconhecido, salve usuário desconhecido, a pessoa, ela não quer pôr o nome, e tem vários usuários desconhecidos. Boa noite, professora. Boa noite, jovem, identifique-se. Claudinei. Ô, doutor, tudo bom? Vanessa. Tudo jóia. A Vanessa deve ser a mãe das Marias. A Verônica, a Vi e o Wesley. Bem-vindos, gente. Muita saudade de vocês. A maioria aí eu conheço pessoalmente. Muita saudade de vocês. Vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui. Não, não, me zoem mais aqui, hein, galera. Não tirem mais a minha tela do ar. Deixa eu voltar aqui, galera. Vocês estão vendo já? Posso continuar, meninos? Sim. Beleza. Vamos lá. Esse princípio aqui é simples, é fácil, olha só. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o princípio da anterioridade, ele vai querer dizer assim, poxa, a lei tem que ser anterior. Nós conversamos disso. A lei, ela precisa ser anterior ao fato. Se a lei vier depois do fato, eu consigo incriminar? Não. Então, pelo princípio da anterioridade, a lei já deve existir no momento que eu cometi o crime. Beleza? Isso aqui está tranquilo, pessoal? Falei da história da Laville lá. Eu fui dia 31 sem máscara e surgiu uma lei que criminalizava você não usar máscara dia 1º. não é crime, já que a lei tem que ser anterior à conduta. Vamos para a frente. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, pessoal, é muito interessante para nós. Olha só. O direito penal, ele é o guardião do nosso sistema. Vocês já ouviram essa expressão assim, ah, não vou queimar meu cartucho com isso. Ou seja, a gente está guardando uma coisa importante para usar só no momento que outra coisa não funciona. Eu preciso usar isso. E o direito penal nada mais é do que a última alternativa. Eu não tenho mais aonde me socorrer, eu vou lá para o direito penal, eu vou punir. já que o direito penal, ele vai tirar os bens mais, os bens jurídicos mais preciosos que nós temos, que são a liberdade, bens jurídicos preciosos que nós temos, que é a liberdade e o nosso patrimônio. O direito penal, então, ele pode tirar a nossa liberdade e o nosso patrimônio. Então, o que que esse princípio está querendo dizer? Deixa por último, primeiro, tenta de outras formas punir essa pessoa e se não tiver jeito, você vem para o direito penal. Por exemplo, o fato de uma pessoa, e eu sempre lembro desse exemplo porque isso me irrita, o fato de uma pessoa ficar queimando lixo no fundo da casa dela, vai lá queimar lixo no fundo da casa dela, é crime ambiental. Maravilha. O que que dá nesse crime ambiental aí? O máximo que vai dar vai ser essa pessoa ter que comparecer no juizado especial, criminal, e vamos jogar uma pena aqui, prestar serviço à comunidade. E aí, ela vai lá, presta um serviço à comunidade, acabou. Na outra semana, ela está queimando o lixo de novo e está acabando com o meio ambiente e todos os vizinhos têm que fechar a janela, acontecia lá na minha casa, na casa da minha mãe, fechar as janelas, tirar as roupas do varal porque vinha aquela fumaceira dentro de casa e todo mundo ficava sem fôlego. O que que vocês acham que ia ter mais efeito? Uma pena alternativa lá no Juizado Especial Criminal ou uma pena administrativa na Prefeitura que essa pessoa tivesse o IPTU dela, uma multa no IPTU, dobrando o IPTU dela? Ou o perigo dela até perder o imóvel? Obviamente que, nesse caso, doer no bolso da pessoa é muito pior do que uma punição criminal porque, como a pena é baixinha, não ia fazer diferença. Para vocês terem uma ideia, para uma pessoa primária e de bons antecedentes ser recolhida no regime fechado, não estou falando de prisão cautelar, estou falando de prisão pena, ela precisa ser condenada a uma pena de mais de oito anos. O resto das penas ela vai ficar em regime aberto ou semiaberto. Então, olha só, o direito penal, pelo princípio da intervenção mínima, ele tem que se preocupar com situações que outros ramos do direito não vão resolver. Esse é o princípio da intervenção mínima. A doutrina fala direito penal tem que ser a última trincheira, a última rácio, o último lugar onde a gente vai procurar proteção vai ser no direito penal. Então, esse princípio da intervenção mínima é uma ordem para o legislador. Ó, deixa o direito penal para o que for para ser resolvido com pena de prisão. Ponto. Antigamente, direito penal, ele punia, sabe o que, gente? Adultério. Isso, gente? Se for contar, ontem eu vi no Facebook, achei tão engraçado, se fosse plantar uma árvore por corno, não ia ter lugar mais espaço nesse mundo. Não é por chifre, não é por corno, uma árvore. Aí, adultério era crime antigamente. Outra coisa que era crime, vadiagem. Ficar o dia inteiro, ficar a tarde toda lá na pracinha de tapicerica ali na frente do banco do Banco Bradesco ali, olhando para o nada, né? Vendo o povo passar para lá e para cá, vadiagem era crime. Então, vejam, para que esses crimes no código? Tira isso do código. Vamos para frente. princípio da lesividade ou ofensividade. Esse é legal. Aí eu coloquei uma observação. Valoração paralela na esfera do profano. Princípio da lesividade ou da ofensividade significa para o direito penal ter atuação, o crime tem que ser efetivado ou pelo menos iniciado, né? ele precisa ofender um bem jurídico protegido. Vamos pensar aqui, galera, o que é valoração paralela na esfera do profano? Qual que é um direito absoluto que nós temos, que ninguém pode tirar? Hein, galera? Direito de ir e vir. Direito de ir e vir. É absoluto ir e vir? Direito da vida? Direito à vida? Oxe! Direito à propriedade. Direito à vida. Direito. Nenhum desses é absoluto. Direito de ir e vir. Você pode cometer um crime e eu tiro o seu direito de ir e vir. Direito à vida não é absoluto porque se você vir para cima de mim com uma agressão atual e iminente injusta, eu posso te matar. O ordenamento dá. O que mais a outra pessoa falou? Direito à propriedade. Não é absoluto porque se você cometer um crime, eu posso tirar seus bens. O que mais? Qual que é um direito absoluto? Absoluto, ou seja, o Estado não pode mexer. Vou ajudar. Direito de pensamento. Você pode pensar, galera, dentro da sua cabeça, com coisa, o que você quiser. Vocês, pessoal, já pensaram em matar alguém? Aí a pessoa fala assim, não, professor, jamais, eu sou uma pessoa do bem. Vamos pensar que você está subindo a ruazinha da pernambucana e tem alguém andando bem devagarinho na sua frente e você tenta passar e você não consegue. Você nunca pensou em jogar essa pessoa debaixo do carro? que horror, jovem, que horror. Então, matar, matar. A gente já pensa em matar. Às vezes, o nosso chefe liga no horário que a aula está começando. Você passa uma vergonha perante seus alunos. Você não tem vontade de matar essa pessoa? Tem. Mas está aqui, na valoração paralela na esfera do profano. Quando que o direito penal vai se preocupar? Vamos pensar que eu queira matar um aluninho. Deixa eu pegar um aluninho aqui. Quem que eu posso matar aqui? O Alexandre, meu amigo Alexandre. Quero matar o Alexandre. Então, o que eu faço? Ô, Alexandre, tudo bom? A gente na faculdade. Ô, tudo bom? Ô, Alexandre, estou com um monte de livro aqui. Você me ajuda a ir até o estacionamento com meus livros? Ô, professor, o menino. Claro, aí nós vamos conversando. Aí, eu já pensando em matar o Alexandre. Eu, pensando em matar o Alexandre, invento para ele ir lá no carro comigo. E antes de sair de casa para dar aula, eu já deixei lá no meu carro, no porta-mala, né? Eu já deixei no meu carro uma pá, para eu enterrar ele, né? Cal, para não subir o cheiro. E uma corda. Vou amarrar aí. Você gosta? Pode fazer? Olha. Alguém quer perguntar? Desliguei o microfone. E aí, o que eu faço? Pessoal? Deixa eu deixar de vocês no mundo aqui. Aí, o que eu faço, pessoal? Eu vou até o carro com o Alexandre. O Alexandre vai lá, me dá os livros. Eu pego os livros. Na hora que eu abro o porta-mala, eu pego a pá e pum! Põe na cabeça do Alexandre. O Alexandre cai. Eu amarro ele, jogo no porta-mala. Cometi um crime? Sim, homicídio. A partir de que momento que eu cometi o crime, galera? A partir de que momento que eu posso dizer que eu cometi o crime? Na hora... Aí, alternativa A. Calma, jovem. Alternativa A. Na hora que eu peguei a pá, a corda, o cal, sei lá mais o que que eu peguei pra colocar no... pra colocar no meu porta-mala pra eu matar o Alexandre. Alternativa B. Pessoal, desliguem, por favor, o som. Alternativa B. Na hora que eu pensei em matar, até o C, vai. Ou alternativa C. Na hora que eu dei... Na hora que eu chamei o Alexandre pra ir comigo até o carro. Ou alternativa D. Na hora que eu dei a pasada na cabeça dele. Professor, você vai ter a minha... Eu estou muito... Na hora que eu estou... Aí vai ser desagravante. Na hora que você pegou a pá e a corda. Na hora que eu não... Tá, peraí, jovem. Peraí. Quem falou pai... Na hora que você pegou a pá e a corda. Ademir, portar pá e corda é crime? Não. 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 Mas se for levado... O Ademir, não é... Sabe por quê? Porque assim, na hora que ela pensou no crime... Foi na hora do pensamento. Ela foi na hora do pensamento. Na hora do pensamento. Porque assim, ela já foi lá. Mas eu posso pensar que não quiserem. Peraí. Ela já fez tudo o crime. Meditou o crime. Ô, professora, foi na hora que a senhora executou. Só que vai ter essa gravante, né? Depois que executou. É isso. Só na hora que... Ó, para agora de assistir a pena. Para agora. Porque a gente tem que estudar... Tá aqui, ó. Tecnicamente falando. Foi na hora do pensamento que ela manipulou na mente dela. Peraí. Quando você pensou no crime... Estão falando para mim. Quando você pensou no crime, você já lá... Premeditadamente, você falou assim, olha, eu já vou levar uma corda. Apai, eu já vou bater nele para ver se eu já mato ele na hora. Aí eu amarro e jogo ele no carro. A hora que você pensou, você já manipulou tudo isso dentro da sua mente. Eu não sei falar a palavra técnica. Então eu posso... Premeditou... Ela premeditou... Professor, a senhora deu a pasada e é o crime. Porque foi um fato concreto. Premeditação é um agravante. Não é o crime. E, ô, Diogo, aonde está no código penal que premeditação é crime, rapaz? Mas na qualificação... Depois que você deu a pasada, professora. Eu dou R$ 100 mil reais. Quem olhar o código de ponta a ponta e achar premeditação como crime ou como agravante ou como... Não existe. A gente aprendeu... Ô, peraí. Deixa eu falar. Vamos lá, gente. Senão a gente fica discutindo e a gente não tem tempo para isso. É legal o direito penal... Seja o de pensamento. Mas a gente não pode se estender. Peraí. Deixa eu falar o de cada um que cada um falou. Primeiro. Premeditar não é crime, não é agravante, não é nada. Para ser o legislador tem que colocar. O legislador não colocou. Não tem premeditação como nada. Dois. Pensamento. Se na hora que eu pensei em matar e eu fosse crime, eu poderia ser presa a partir desse momento. Então está errado. Posso pensar o que eu quiser, lembra? Não é pré-crime, né? Posso pensar o que eu quiser. Eu posso pensar com requintes de crueldade. Posso pensar que eu vou entrar numa... Que eu vou entrar na faculdade, jogar uma granada, matar todo mundo. Pensar não é crime. O problema é executar. Dois. Coloquei pá, cal, pensando em matar, hein? Pá, cal, corda, no meu porta-mala. Isso não é crime também. Porque, lembra do princípio da legalidade? Precisa estar na lei que se eu andar com pá, corda, é crime. Se eu tivesse com uma arma e eu não tivesse autorização de portar essa arma, aí sim seria crime. Porque existe uma lei que diz que eu só posso andar com arma se essa arma for legalizada, se eu tiver porte para tanto. Se não, não. Então, até aqui, pessoal, não é crime. Quem achou que a hora que eu chamei o Alexandre para levar os livros, já com a intenção de matar, eu cometi o crime, errou. Que horas que eu vou praticar o crime, galera? Que horas que eu posso dizer que o crime foi iniciado na hora que eu pego a pá e dou na cabeça dele. Antes disso, pessoal, nada foi crime. Nada foi crime. E aí houve uma lesividade, né, professora? Então, só vai ter a lesividade, exatamente. O princípio que a gente está falando é do princípio da lesividade. Só vai ter a lesividade a partir do momento, galera, que eu fui lá e executei. Ah, professora, mas e se você tivesse com uma arma ilegal no seu carro? Se você tivesse com uma arma com a numeração raspada? Nesse caso, vamos pensar aqui que eu coloquei a arma com a numeração raspada pensando em matar o Alexandre. Coloquei a arma com a munição raspada, com a munição, não, com a numeração raspada. E em vez de matar ele com a pá, eu vou matar com a arma, tá? Só que o Alexandre faltou. Não consegui... Não, na verdade, o Alexandre não faltou. Na verdade, o Alexandre vai comigo até perto do carro e quando eu chego perto do carro, eu não consigo matar ele porque chega a polícia bem na hora. Eu vou responder pelo quê, galera? Eu nem peguei na arma, mas a minha intenção era de matar o Alexandre. Vocês acham que eu vou responder por tentativa de homicídio ou de porte ilegal de arma? Porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Fechou. Porque eu nem comecei. Lembra do princípio da lesividade? A gente vai chamar de crimes materiais. Eu preciso, pelo menos, tentar matar ele. Tá? Depois eu tento matar ele. Vamos para o próximo slide aqui. Vamos voltar. Vocês estão vendo ainda o slide na tela? Ofensividade. Deixa eu passar para o próximo aqui. Deixa eu só... Não está compartilhando, não. Não? Ai, gente. Eu apanho desse tins aqui, viu? Pera lá. Tenha um pouquinho de paciência aqui que a gente vai... Agora vai. Apareceu, gente, os slides? Sim. Beleza. Obrigada. Ofensividade, então... Tá. Aqui. Princípio da humanidade... Ofensividade, beleza. Princípio da humanidade... Princípio da humanidade das penas. Deixa eu falar dele aqui rapidinho. Ixi, peraí que eu vou passar rapidinho para chegar lá, tá? E ficar grandão, meninos. Princípio da humanidade das penas no direito penal vai significar o seguinte. A pena, ela tem que ser... Ela tem que ter a proporcionalidade acerca da lei. Então, aqui, a gente precisa pensar, galera, não com o senso comum, com o conhecimento científico. Faça uma régua em tudo que vocês viram pela televisão de direito penal. Por quê? Esse conhecimento da televisão é um conhecimento que a gente chama de conhecimento empírico ou senso comum, né? A gente acha que funciona assim. Por exemplo, todo mundo gosta do Datena, todo mundo gosta do Marcelo Rezende, todo mundo gosta do outro doutrinador de direito penal, Luciana Gimenez, Hebe Camargo, enfim, nada. Porém, galera, esse pessoal não entende nada de direito penal. O direito penal é uma ciência e, como tal, precisa ser estudado. Hora de bunda na cadeira. Então, aqui, a gente vai estudar o direito como ciência, tá? E também eu vou pedir para vocês esquecerem o que acontece na prática, muitas vezes. Porque, na prática, opa, está dando um sinal do intervalo aqui, mas vou segurar aqui só para eu terminar o princípio da humanidade. Porque, na prática, pessoal, a lei, muitas vezes, não é cumprida, 99%. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Que a lei, ela é muito boa. O difícil é a aplicação dela. E a aplicação dela pelo poder, pelo poder executivo, tanto no âmbito federal, municipal ou estadual, né? Já que presídio não dá voto. Imaginem vocês, né? Sobe alguém lá no palanque e fala a impunidade está muito grande, a pessoa pega 30 anos, 40 anos de cadeia, cumpre só um pouquinho e sai. Não, vamos fazer leis mais firmes. Mas vamos pensar que sobe lá no palanque alguém que sabe do que está falando e diz o seguinte, a impunidade está muito grande. E está grande por quê? Porque as pessoas pegam uma punição exacerbada do tamanho que elas merecem e cumpre pouco porque não tem presídio. Tem presídio fechado, semiaberto. E aberto é raro, é igual caviar. Então, para que pare essa sensação de impunidade e diminua a reincidência, vamos colocar essas pessoas num estabelecimento penitenciário e elas vão cumprir todo o período de pena. Ela vai ficar no regime fechado, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. E aí, pessoal, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. E aí, uma pessoa subindo um palanque de falar isso, não vai dar voto. Então, quando a gente for estudar direito penal, a gente vai ter que estudar o direito penal como ciência. Vocês vão ver que a ciência penal, o direito penal, se ele for bem aplicado, ele resolve nossa vida. A sensação de impunidade que a gente tem não é por causa da lei, é por causa da execução da lei. Vou mostrar isso para vocês. E pelo princípio da humanidade das penas, a gente tem que entender o seguinte, quando uma pessoa ela é presa, ela vai cumprir uma pena, vamos pensar na pena de reclusão, regime fechado. O que ela perde com isso? Ela vai perder a sua liberdade. Ela perde o direito à imagem? Não. Pode, então, o policial mostrar a cara do vagabundo, o Datena gritando, olha a cara do vagabundo? Não pode, porque ele preserva o direito dele à imagem. Ele perde o direito à integridade física? Pode pegar o preso e dar uma surra nele, largar ele? Não, não pode. Ele perde o direito da dignidade? Não. Pelo princípio da humanidade, das penas, uma pessoa que transgrediu a norma, que transgrediu a norma, significa não cumpriu a lei do jeito que ela manda, a punição dela, inclusive ela que escolheu essa punição, já que ela que votou naquele deputado, senador, enfim, a punição dela vai ser pena privativa de liberdade, que vai ser se há o direito de ir e vir dela, só. Ela não vai perder o direito à dignidade, ela não vai perder o direito nenhum, só o de ir e vir e os consequentes deste. Esse é o princípio da humanidade das penas. Lá na lei de execuções penais, lei 7212, se eu não me engano, lei de execuções penais. Vocês vão ver, pessoal, que lá é possível as celas, o jeito que a cela tem que ser, o jeito que o preso tem que ser tratado, a ressocialização das pessoas. Você caiu no mundo do crime? Vem cá que eu, Estado, vou tirar você no mundo do crime, você vai pagar, eu vou retribuir o mal com o mal, você fez o mal, eu vou te retribuir com o mal, você está preso, você não vai sair daqui. Só que enquanto você estiver aqui, eu vou te dar estudo e eu vou te dar trabalho. Você vai trabalhar, você vai estudar aqui dentro da cadeia para você sair do regime penitenciário e conseguir um emprego lá fora, vai sair melhor do que entrou. Mas o que a gente vê na prática? Que as pessoas entram e saem piores, elas saem com os contatos delas de lá. esse é o princípio da humanidade das penas. Você só perde o direito de liberdade, você não vai perder o direito de dignidade, você não vai perder o direito à imagem, enfim, isso aqui a gente vai estudar com mais profundidade em Direito Penal 2, princípio da teoria das penas. Quem quiser assistir já, eu dou essa aula sexta de manhã, é só pedir o link que eu deixo vocês assistirem. Beleza? Pessoal, são oito e meia, vamos fazer o intervalinho, a gente volta oito e cinquenta, tá? Muito legal a aula, vocês estão gostando, tá tudo bem? Vocês estão acordados ainda, gente? Muito bom, quase duvido. Sim, sim. Legal, galera, legal. Então, a gente volta oito e cinquenta, eu tô bebendo muita água, preciso dar um rolezinho no banheiro aqui, beleza? Oito e cinquenta, eu volto pra gente terminar aqui. Um beijo pra vocês, vocês não... Tô de ressar... Ô, Diogo! Como assim? Eu não tô bebendo mais, não. Nem menos, eu tô bebendo a mesma quantidade. Beijo. Até já. Beijo. Tchau. 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 Obrigado. 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 pastor Henrique, graça e paz tudo bem com o senhor? pastor, deixa eu te falar sem ser domingo agora no outro domingo na outra semana, o segundo domingo do mês com a nossa Santa Ceia na nossa igreja 7 eu sei que esse domingo já é mais difícil mas está aberto o convite para o senhor, sua família aqueles seus amigos se quiser vir cultuar conosco, participar da Santa Ceia do Senhor está feito o convite um abraço e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí na hora do dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto